Garbo, olha, tudo em moda masculina você encontra em vários endereços em São Paulo. O melhor é que tá fazendo uma super promoção pra você. Você vai levar 5 peças, paga 4. Ah, gente, você tá precisando de sapato, calça, blazer, terno, camisa, cueca, cinto, tudo na loja. O estoque é completo. Então você vai levar 5, pague 4. Um exemplo, o estoque de camisas é completo. Você pode escolher uma camisa de cada cor, tecido liso, estampado, xadrez. Ó, você vai fazer o seguinte, você vai levar 1, 2, 3, 4. Você vai pagar 4. A quinta camisa de presente pra você da Garbo. Legal? É ótima essa promoção. Camisa a partir de 15 reais, em vários modelos e cores você aproveita. Sapato também tem essa promoção, você pode levar 5 pares, você vai pagar apenas 4. Mais uma promoção em calças, ó, o estoque de calças sempre completo. Calça social, de sarja, jeans, várias lavagens e padronagens. Calça a partir de 27 reais, você encontra tudo nas lojas Garbo. Aproveita, faça economia já. E tem vários endereços em São Paulo. E a promoção continua, tá? A vista em 3 vezes sem juros. Ótimo, é muito bom. Acima de 200 reais, eles vão fazer o seguinte, em 4 vezes sem juros. Cuidado aí pra não bater. Agora, vem cá, deixa eu te mostrar o seguinte. Uma grande promoção em ternos. Ah, terno. Então, ó, tem vários modelos, tá? Terno, você pode escolher o tecido, tem várias cores. Terno, a partir de 99 reais na loja Garbo. Blazer também, ó, uma promoção em blazer. A partir de 75, você pode escolher 5, você vai pagar apenas 4. Tem vários endereços pra você. Sempre uma loja aberta de segunda a sábado, das 10h às 22h, pra saber a mais perto. É só você ligar, pegar o endereço da loja Garbo perto da sua casa, tá? 291-9911. Você faz economia, moda masculina completa. Aproveite.